Junão, 10 motos, 5 japonesas, 5 americanas, motos cruiser que deveriam estar aqui no mercado Uma já estão, outras poderiam estar aqui, se liga aí Fala Junão, fala Junão aí gente, beleza? Bem-vindos aí, mais um programa louco aí pra vocês Vamos começar com, primeiro eu falar uma coisa, que a gente tem o costume aqui no Brasil de chamar motocruiser de custom Motocruiser são as motos que a gente conhece como custom, mas as cruisers são o que? São identificadas como a posição da pedaleira um pouco mais avançada Você não fica com a perna toda dobrada, fica com a perna um pouco mais avançada E são motos que tem a proposta de ser motostradeira, né Junão? Então nós vamos citar 10 motos aqui, sendo que 5 são americanas e 5 são japonesas Algumas das americanas estão aqui e algumas das japonesas estão aqui Agora eu vou falar uma coisa pra vocês, podiam estar todas elas aqui, né? Porque o mercado precisa, cara, dessas motos aqui Ia ser muito bom aumentar essa concorrência e a gente ter mais opção de compra Vamos lá? Se liga aí! A primeira que a gente vai falar que está em décimo lugar é a Vulcan S650 Vulcan Kawasaki, Kawasaki Vulcan S650 Uma moto que não é o design mais bonito, né Junão? Mas é uma moto que tem uma proposta custom e é a única fora das americanas que a gente tem É a única japonesa que atualmente a gente tem no Brasil A Vulcan é uma moto muito legal porque, apesar da baixa cilindrada ser uma moto de 650 cilindradas É uma moto forte Encara bem os desafios aí Forte, boa pra andar na cidade Boa pra andar na estrada Dá um conforto razoável pro piloto Um pouquinho ruim pro garupa Mas é uma moto que tem muita agilidade e forte, cara A moto é muito forte Nono lugar, uma americana que provavelmente vai chegar aqui no Brasil Não sei se esse ano ou o ano que vem Mas é a Sportster S Já a nova Sportster S Com esse bandidona monoposto, né? Só pra um piloto sem garupa Mas com motor Revolution Max Um motor potente, possante Uma moto forte Que vale a pena Tá nas top 5 americanas aí Uma moto bacana Com estilão, modernão Forte pra andar, tudo Uma moto que tá agradando bem o mercado lá fora Vamos ver aqui Eu acho que aqui não vai agradar tanto Por uma questão básica Preço, né, João? Vai ser muito caro aqui Então, às vezes, é melhor você comprar uma moto Semi nova E um pouco mais confortável Oitavo lugar Cara, Suzuki Boulevard M109 Boss Cara, essa moto é uma moto forte Mas feia que nem o capeta, cara Que moto feia A Suzuki não é muito conhecida pra fazer motos cruiser, né? Ela não é a moto mais... Tinha a Boulevard 800, a Suzuki Mas não é uma marca que tá muito associada à moto cruiser Mas ela tem, em compensação, a Hayabusa, a Katana Que eram motos, né? As GS, né? Que eram os motos que fizeram história Mas, no entanto, a Suzuki também construiu essa confortável e confiável cruiser Que é a M109R Boss, cara A moto tem 1.780 cilindradas Com motor V-Twin de 125 HP Um canhão, cara Anda bem pra caramba E um monte de tecnologia embarcada Mas, pra mim, o que pesa é o design dela Que realmente não agradou Número 7 Indian Tiff Cara, a Indian é uma moto bonita, né? Com motorzão Design bacana Clássico, robusto Essa é uma americana Todo mundo sabe E a Indian teve aqui no Brasil, né, Junão? Durante um tempo Mas não emplacou Eu, no meu ponto de vista Não emplacou Por ter uma estratégia de preço Errada Na entrada aqui no Brasil Porque a moto não tem o que falar dela A moto é uma moto espetacular Bacana Putz, linda Motorzão Mas erraram forte na estratégia de marketing Aqui na entrada Até na estratégia de precificação da moto No momento de entrada A Indian Tiff Já vem com motor de 1.811 cilindradas E produz 92 cavalos, cara Fortuna também A lenda Pra mim, a lenda das Cruiser É uma moto, a V-Max, cara V-Max, cara Quando ela veio aqui pro Brasil A gente olhava a V-Max E ficava de boca aberta Porque a moto é muito forte Não é uma moto confortável Mas é um canhão Eu não diria nem que seria uma Cruiser ela Eu colocaria um modelo meio drag nela, né, Junão? Porque ela é braba, cara Braba Acelera muito E tá em produção até hoje Lá no Japão Ou tem no mercado dos Estados Unidos Aqui no Brasil não, cara Infelizmente A V-Max tem um motor 1.679 cilindradas De quatro cilindros E 170 HP de potência Fala sério, hein, Junão? Cara, um absurdo de moto Tiano Rives Famosão, né, Junão? Famoso pelo Matrix E um monte de outros filmes E famoso também porque curte E tem uma coleção de moto absurda Além disso, ele desenvolveu uma marca Ele, na verdade, ele criou uma marca A ARC E a ARC produz uma moto Que é a KRGT 1 Que é a KRGT-1 Um canhão Com super desenvolvimento Motor da SS Uma suspensão inovadora Um negócio absurdo E ela é uma moto americana Óbvio, né Que é o no Rives Uma moto americana Uma moto potente Não me agrada muito o design dela Mas a moto é louca, cara A moto é louca, meu E tem um estilo único, assim A ARC tem um motor V-Twin 2.0 desenvolvido pela SS É um motor da SS E ela tem alguns detalhes bacanas Como roda e escapamento de fibra de carbono A moto é muito louca Além da suspensão traseira Que a gente já comentou Vai mais uma japonesa aí, né, Juno Honda Rebel 1100 Você acha ela bacana, Juno? Deveria estar aqui, né Era uma moto que podia estar aqui, cara Uma moto campeã Bonita, assim Naquele estilo que os japoneses estão fazendo, né De moto cruiser Eu não gosto muito daquele chassi Com aquela marca O tanque fica meio erguido E fica aquela Não sei, cara Eu não acho muito bacana Mas, enfim Teria A gente teria que ter essa opção da Honda também aqui Tanto a 300 Como as outras Até a 1100 Aquela moto com motorzão forte, né Que pode E mais uma concorrente Mais uma opção do mercado Por quê? O mercado de moto cruiser Ou custom Como a gente pode falar aqui É um mercado que vem crescendo Porque a melhor maneira de você aproveitar a sua moto Onde é que é? Na estrada, né, Junão? Então, pô Todo mundo está Nessa época de Covid De um monte de coisa que está acontecendo aí Pô, você botou um capacetinho Pegou uma estradinha Foi fazer um trecho Cara, já volta com a cabeça boa, né, Junão? Então, vale a pena Eu não sei por que as japonesas Não estão investindo no mercado nosso Mas a Honda Rebel Deveria estar aqui com a gente A Rebel tem um motor de 1.048 cilindrados E produz 81 cavalos, cara Além de tudo, ela é torcuda também E tem a opção De você usar embreagem automática, cara Se você quiser Ela tem a opcional De você não precisar Trocar a marcha da maneira tradicional Ela tem a opção De você estar com aquela Câmbio sequencial Que você vai trocando marcha Sem precisar Na embreagem Ou ele vai automático também É uma opção, né? Para quem curte Então fica aí a dica Ô Honda Traz a Rebel aí para a gente Terceiro lugar Vamos falar de outra americana A Indian Scout 60 Cara, Indian Scout Bonitona, né? A gente já conhece Ela é Tradicionalmente É monoposto, né, Junão? Você curtia a Indian, cara? Eu acho também Bacana pra caramba Felizmente, né? A gente já falou Resolvendo isso aí Eu entendo Porque não estava vendendo Não dá para manter a operação aqui Se tivesse um pouco mais de paciência Acho que ia rolar E a Scout 60 É uma moto super bacana Com aquele motor já da Índia Consagrado Que a gente sabe Motor forte Refrigerado a água Motor bacana pra caramba A Scout 60 Tem um motor de 1130 cilindradas V-Twin E tem 100 HP, cara Ela pesa 250 quilos 230 quilos mais ou menos E precisa só de 3.8 segundos Para chegar a 100 por hora Canhão Essa moto pra mim Eu gostaria muito Que tivesse aqui Essa moto é uma moto Que me atrai bastante Eu acho bonito O estilo dela Uma moto linda, cara Não sei por que não traz Vaqueiro, cara Meu Essa moto A Kawasaki Vulcan Vaqueiro É uma moto espetacular Linda Estradeirona, né, Junão? Pô, com porte bacana Motor de 1700 cilindradas Cara, uma Vulcan Aliás, a Kawasaki Devia trazer toda a linha Vulcan Pra cá, cara Pra ter opção Pra todo mundo Pô, Kawasaki Deveria trazer A Vulcan A Vulcan vaqueiro É espetacular Que moto bonita, cara E lá nos Estados Unidos A despeito de ter Harley Davidson Indian Tem lá a Vulcan A vontade Pra quem quiser comprar Aqui a gente não tem Mas Quem sabe, né Começa a trazer Traz um pouquinho O pessoal vai vendo A Vaqueiro tem um estilo Perfeitamente cruiser É uma Touring Cruiser Preparada pra viagem Com os alforges laterais Você pode pôr o tour pack Atrás também E um motorzão monstro, cara É um motor de 1700 cilindradas V-Twin Que faz um Cara Um canhão na estrada Cara Anda bem pra caramba E você ainda pode ter Tecnologias adicionais Né Avançadas Se você quiser Como ter o Rádio AM, FM Cruise Control Freio com triplo disco E ABS As plataformas Cara Você pode equipar ela Pra virar uma super Touring Pra qualquer viagem Um motão, cara Fica a dica aí, hein Kawasaki Traz a Vulcan vaqueira Aí pra gente Imagina Entre as 10 Outra americana Vindo Que é a Road Glide A Road Glide Da Harley Davidson Não é que tá em primeiro lugar Mas estamos ranqueando Entre as 10 A Road Glide Realmente tem se Estabelecido como Uma queridinha da galera Devido A O estilo dela, né Aquele morcegão Diferentão Preso direto no chassi A moto que tem o design Aquela cara de tubarão Maldoso, né Junão Uma moto bem bacana Cara E ela A gente nem precisa falar Já tá com motor Milwaukee 8 114 Motor Forte Uma moto confortável Gostosa E tem se estabelecido aí Então Essas foram as 10 motos Sendo que 5 são americanas Você acha que moto Dessas que a gente listou Poderia tá aqui no Brasil Que moto dessas aí Você gostaria que tivesse Aqui no mercado Para você comprar Afinal de contas A gente falou de Kawasaki Falamos de Honda Falamos de Harley Davidson Falamos de Indian Falamos de várias motos aí Qual dessas aí Você gostaria que tivesse Deixa o seu comentário aí Quem sabe A gente Fazendo um barulhinho aí Os caras acabam Escutando um pouco, né Bom gente Isso aí Mais um vídeo nosso aí Valeu Ó Junão Agradecendo a todos aí Pelas mensagens Que mandaram aí Para ele Valeu aí Boa semana Para todo mundo Você que está chegando No canal agora Já deixa seu like aí Se inscreve Se gostou do nosso conteúdo Beleza Valeu galera Obrigado aí Por mais um vídeo aí Até a próxima E siga Los Cumbos Don't judge me